É o Santana É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela pulsa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não Vem sentando Gostou sempre o pai E vem jogando De ladinho Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentando Gostou sempre o pai E vem jogando De ladinho Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentando Gostou sempre o pai E vem jogando De ladinho Vai do L Vai do L Vai do L E vem sentindo 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 E vai ser